Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do FlaPlay. Chega de like, ajuda muito o nosso canal, conteúdos exclusivos do Coluna pra você, narrações dos gols, trechos dos programas, opiniões e ampla cobertura. Se liga então, se inscreva, ativa o sininho e vamos juntos! Saudações rubro-negras! Bem, amigos do Coluna do FlaPlay, amigos da nação rubro-negra, Túlio Rodrigues com mais um vídeo aqui no canal. Se você não é inscrito, se inscreva, ative a notificação, deixe o seu like e também se quiser bater um papo comigo nas redes sociais, arroba poeta Túlio, se quiser principalmente a rede que eu mais sou ativo é no Twitter e Instagram, e colunadofla, arroba colunadofla, se mantenha muito bem informada em colunadofla.com. Bom, vamos falar aqui um pouquinho sobre a estreia de Renato Gaúcho nesse Defensa e Justiça 0 Flamengo 1, primeira partida das oitavas de final da Libertadores, um jogo de extrema importância aí pra temporada do Flamengo, porque a Libertadores é um campeonato que o Flamengo tá em busca do trito, o Cida gosta muito, né? É um campeonato que tem uma importância gigantesca pra gente, fora também a questão financeira, que dá muito mais importância pra Flamengo ir prosseguindo, indo mais longe na competição. A gente viu, apesar da vitória, o gol do Michael, um gol até bonito, contou com o desvio e tal, mas foi gol, ele tentou, chutou, e a gente viu o time na estreia do Renato Gaúcho como a gente não via há muito tempo, né? O time do Flamengo com os 10 jogadores de linha atrás do meio de campo, um time que quando tinha bola tinha dificuldades de fazer a transição, de fazer a saída de bola, de manter a posse de bola, né? Ontem o Flamengo perdeu em posse de bola, né? Chutes a gols também, o Flamengo fez 5 durante a partida inteira, coisa que a gente não tava vendo, só pegar aí as estatísticas do jogo com a Chapecoense, em que o time tinha estruturas e características ainda do Rogério Senna, apesar de ter sido naquele momento, né, dirigido pelo Mauricinho. E aí entra, né, houve, né, esse foi o grande debate nas redes sociais, né, nas mesas, sobre essa estreia do Renato. E aí uma coisa, é claro que torcida do Flamengo não gosta, né, de ver o time jogando assim, fazendo atuações sofríveis, né? Ah, beleza, o Flamengo venceu, é melhor você sofrer e vencer do que você jogar bem e perder. Teoricamente é, mas a gente sabe que a torcida do Flamengo é exigente, a gente entrou, principalmente vindo de 2017, 2018, com estilo de jogo coletivo, de muito toque, muita posse de bola. Então, você mudar isso drasticamente de uma hora pra outra é muito complicado. Se o Renato tiver, né, os resultados a curto prazo, até porque esse mês são um mês de grandes decisões, ele vai ter um pouco mais de tranquilidade pra trabalhar. Isso também não quer dizer que já dá pra dizer, olha, o time do Renato no Flamengo é uma droga, tal, o Flamengo vai jogar assim, vai jogar feio. Ainda não dá, porque o cara deu o quê? Um treino, fez seu primeiro jogo à frente da equipe, então é muito cedo ainda pra fazer qualquer tipo de julgamento mais preciso. Mas que é preocupante, com certeza é preocupante. É, se o Flamengo continuava... Ontem, pô, o Gabigol não jogou nada, assim, apareceu muito pouco na partida, a Rascaeta também, a equipe que foi um pouquinho melhor, o Everton Ribeiro, o Michael tava muito bem na partida, Thiago Maia também sumido, o João Gomes jogando mal demais. Então, assim, a gente teve vários problemas que também culminou com a falta de brilho de vários protagonistas da equipe, de vários jogadores de qualidade. E a gente não pode, né, uma coisa também que eu acho importante ressaltar, é que, beleza, o time jogou mal, com a vitória sofrível, uma atuação não muito boa, agora, a gente não pode pegar jogadores que estão atuando 3, 4 anos, 2 anos, parece sendo que tava entrando ali e jogando pela primeira vez juntos, né, então, assim, o fato deles, do entrosamento, deles estarem juntos já há muito tempo, né, jogador, você pegar ali, Thiago Maia já tá mais de um ano no clube, apesar de estar voltando de lesão, João Gomes, mesma coisa, já tá mais de um ano no profissional, Gabigol nem se fala, desde 2019, a Rascaeta aí, então, assim, como é que os jogadores também não conseguiram se entender dentro de campo? Mas, é preciso ainda aguardar, era uma coisa que, era um risco que deveria ter sido calculado, e eu espero que tenha sido de, olha, as vésperas de decisões importantes, de jogos grandes, importantes, a gente trocar de técnico, calha da gente ter dificuldades, por quê? Porque você tá chegando um novo treinador, são novas ideias, ele vai implementando o seu estilo de jogo, aquilo que ele quer, vai tendo preferência por esse ou aquele jogador, é uma situação diferente, que tem esse risco como teve ontem, de ter atuações como a gente teve nessa quarta-feira, então, cabe a gente ter um pouquinho de paciência, aguardar um pouco, eu, pelo menos, irei fazer isso, agora, se o Renato, né, acabar com o sistema que o Flamengo vinha tendo, por mais que tenha tido muitas dificuldades com o Domi, com o Senna, partidas ruins, etc, etc, vai ser complicado essa passagem dele como treinador do Flamengo, vai ser muito complicado, porque, além, lógico, das cobranças por resultados, vão ter as cobranças por boas atuações, eu lembro muito disso com o Luxemburgo em 2011, você tinha ali um time que tinha Ronaldinho, mas era um time muito pragmático, era um time que ganhava de 1x0, 2x1, fazia jogos muito sofríveis, era um time resultadista, e a torcida pegava muito no pé, então, é aguardar, o futuro a gente não tem como prever, mas a gente vai torcendo também, para que essa passagem, esse trabalho do Renato, renda frutos, que esses frutos sejam os títulos da Libertadores, da Copa do Brasil, do Brasileirão, ah, você está pedindo demais, cara, eu vou torcer para ganhar tudo, sempre, e que o Renato, a brilhante aí, se torne um dos grandes técnicos, da história do Flamengo, recupere o Michael, recupere o Léo Pereira, a gente está precisando, tem poucas opções na zaga, ser opções de ofensivos, o Flamengo parece que, não deve com muita força no mercado, segundo seus dirigentes, momento tenso, então, é isso, mas eu quero ouvir a opinião de vocês, ler a opinião de vocês, aqui, coloca aqui nos comentários, o que vocês acharam, da estreia do Renato Gaúcho, no Flamengo, como vocês acharam, como vocês avaliaram, a atuação do time, contra o Defensa e Justiça, o que pode melhorar, quem não foi bem, quem jogou mal, quero saber tudo, comenta aqui embaixo, se você não é inscrito, se inscreva, ative a notificação, deixe o seu like, quiser me seguir nas redes sociais, arroba Poeta Tulio, coluna do Fla, arroba coluna do Fla, e a gente se vê mais tarde, às 19h30, no pós-jogo, aqui no Resenha do Coluna, beleza? Tamo junto, salvações, Jumbo Negras, e até o próximo vídeo, valeu, tchau, é nóis!